Música Aconteceu na Bovespa, em São Paulo, o leilão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais de Brasília, Viracopos e Guarulhos. Após o leilão, o ministro da aviação civil Wagner Bittencourt e os consórcios vencedores participaram de uma coletiva à imprensa. Veja como foi. Um leilão de São Gonçalo do Amarante com ágio de 228%. Eu me lembro que naquela época me perguntaram se a gente imaginava que os próximos leilões que teríamos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, se teríamos ágios tão elevados. Eu disse que não sabia, não sei, essa questão de valor é uma questão muito pessoal, muito de estratégia das companhias, do plano de negócios, das sinergias existentes e vimos hoje que, de novo, tivemos Guarulhos com 373% de ágio, tivemos Viracopos com 159% de ágio e tivemos Brasília com 675% de ágio. Então, continuamos, obviamente, com uma sinalização muito positiva do país, de que é um local em que os investimentos são seguros e são rentáveis. Porque ninguém dá um lance que não seja adequado à sua expectativa de resultado. Jamais saberemos qual é exatamente o negócio, o seu retorno. Mas sabemos que, de novo, o país deu uma demonstração de ter um ambiente seguro para investimentos, não só para os nossos investidores internos, mas também para investidores de outros países. Tivemos vários grupos, foram 11 consórcios que se habilitaram, com vários investidores daqui e internacionais. Eu quero parabenizar-los a todos, não só os que venceram aqui e que, obviamente, não dá. Quando é um certame desse, alguém ganha, necessariamente alguém perde. Mas eu queria cumprimentar a todos e agradecer a presença e a possibilidade de termos tido um certame tão disputado, com valores, como eu disse anteriormente, significativos. Em função disso, gostaria de cumprimentar agora, particularmente, os nossos representantes aqui do Consórcio Inframérica, que venceu o aeroporto de Brasília. O Consórcio Aeroporto Brasil, que venceu o aeroporto de Viracopos. E o Consórcio Invepar Axel, que venceu o aeroporto de Guarulhos. Todos eles foram muito assertivos, positivos, tivemos lances bastante agressivos, desde o princípio. O que demonstrava, assim, a vontade, o apetite, a coragem e, por que não dizer, os estudos realizados. Porque lances desse valor, desse tipo, desse tamanho, são realmente fruto, obviamente, de um trabalho, de uma estratégia desenvolvida pelos grupos. Então, estão todos de parabéns. Hoje estamos aqui na mesa, também, com meus colegas, o Gustavo, presidente da Infraero, o Guaraniz, o presidente da ANAC, a Dani, que é uma das nossas baluartes dos estudos. E aqui eu queria cumprimentar e agradecer a todos os entes e colegas de governo que trabalharam. Foram sete meses de um trabalho hercúleo, senão não teríamos conseguido fazer a licitação e a concessão desses aeroportos nesse período. Tivemos trabalho, esse povo trabalhou, sábado, domingo, feriado, de noite, de dia, em conjunto com todos os participantes do governo. Obviamente, a secretaria participou ativamente também, a ANAC, a Infraero, o comando aeronáutico através do DSEC, que não está aqui hoje, mas eu também agradeço, que foi importantíssimo nessa discussão, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Tesouro Nacional. Tivemos também a participação de mais outros colegas do BNDES, que foram fundamentais e têm sido nos últimos anos para viabilizar esses investimentos. Enfim, nós tivemos um time de mais de, talvez, umas quatro dezenas de pessoas do governo trabalhando. Isso, às vezes, não aparece e é importante que a gente reconheça. Hoje, nós temos um time do governo com uma competência muito grande em fazer avaliações de concessões e eu acho que isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do país. Então, eu não queria deixar de lembrar essas pessoas que foram as pessoas que seguraram, que botaram a mão na massa, que trabalharam, que negociaram. Gostaria também de agradecer, não só os órgãos de governo que fizeram, mas também os órgãos de controle, o Tribunal de Contas. Tivemos uma relação muito profissional durante esse período todo. Trabalhamos em conjunto para viabilizar esse processo e nós estamos muito satisfeitos hoje que realmente foi demonstrado. Tivemos um belo leilão, tivemos uma bela disputa, obviamente, em alguns mais do que outros, mas como os primeiros lances já foram tão agressivos, o que demonstrou que todo mundo estava preparado para fazer o leilão. Eu acho que isso é o que eu tinha que comentar. Obviamente, quero agradecer ao Cleverson, que está ali, eu não tinha acabado de cumprimentar a mesa, que é o meu secretário executivo, uma pessoa que eu trouxe do BNDES para trabalhar comigo, uma pessoa que fez os estudos do setor aéreo, uma pessoa muito competente, uma pessoa muito dedicada e ninguém faz nada sozinho. O que é importante no mundo é você trabalhar em equipe, ter um time forte, que foi e aconteceu nesse caso, e com uma boa relação com todos os responsáveis por esse processo. Então, eu estou aqui agradecendo a todos e, obviamente, vamos para a frente. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, algum colega, algum representante de algum consórcio, se queria fazer algum comentário ou vamos esperar as perguntas. Acho que só um, presidente. E a próxima vez, um pouco mais de tempo para as perguntas. É, tá bom. Só isso. Tá bom. Então, aberto as perguntas aí, por favor. Não, só para confirmar, ministro, o senhor falou o ágil. de cada um, só para ter o ágio oficial do leilão de hoje, e aí eu queria aproveitar já, uma vez, é o balanço, a gente já pensa os próximos, o que o senhor pode dizer sobre o cronograma dos próximos leilões? Bom, eu fiz a minha conta, foi uma conta assim, redonda, eu não calculei na vírgula de cada um, agora eu vou pedir para alguém aqui, que tenha esse dado depois, passar e responder, está certo? Hoje é o dia que nós estamos aqui conversando sobre a concessão desses leilões, desses aeroportos, e, obviamente, o governo, para o futuro, ele vai discutir uma estratégia sobre aeroportos, e aí entra essa estratégia de longo prazo de aeroportos, e irá haver uma discussão sobre a questão do plano de outorgas, mas, até agora, o que nós temos são esses três aeroportos, e os outros, e a estratégia do governo de longo prazo, considerando os aeroportos que ficarão com o governo federal, e, obviamente, os que são passíveis de ter alguma concessão a mais. Mas não existe nenhuma decisão, isso está sendo discutido no governo, e, obviamente, quando tiver uma deliberação pelo governo, o governo, nós comunicaremos. Leonardo Guarda Reuters, pergunta para o pessoal da Invepar, se o fato de não ter, e da consórcio aeroporto do Brasil também, se o fato de não ter havido viva voz nenhum para esses dois leilões que os senhores arremataram, não significa que se os pagaram, de repente, muito na fase inicial, não ficou caro demais, na verdade? Ninguém quis disputar depois? Primeiro, Gustavo Rocha, o presidente da Invepar. É um leilão desse modo e da maneira que foi estruturado. A gente já montou ali para jogar ou para tentar fazer algum cálculo do que o outro consórcio faria. Eu entrei ali com base num estudo que a gente vem desenvolvendo há mais de oito meses. Envolvemos mais de 100 pessoas, internas e externas. Trouxemos juntos um parceiro internacional de ótima qualidade, que é a Port Company of South Africa. Então, é toda pessoa que tomou uma decisão dessa de dar um bid, ele tem que estar muito seguro do que fez. Eu acho que a Invepar está muito segura do que a gente fez. Não tenho dúvida nenhuma que foi uma ótima oportunidade e que vamos entregar para o nosso acionista, que é fundamental, o retorno esperado, e também para a população, para o usuário dos aeroportos, para a Infraero, o que se espera. Então, eu não estou muito tranquilo e muito confiante na nossa proposta. Falando em nome da Triunfo, meu nome é Carlo Bottarelli, sou CEO da companhia e também do consórcio que nós montamos junto com a EGES e fomos convidar e trabalhamos junto com a Constran e o UTC Participações. Nós também estamos absolutamente seguros. A dinâmica do leilão mostrou que cada grupo que ganhou, ele tinha um foco. Não tinha nenhum grupo que tinha pensado demais em participar. Então, você, num jogo desse, do jeito que estava montado, tinha que dar um winner na entrada, está certo? Para mostrar a tua intenção. Eu acho que, no nosso caso, ainda o nosso lance foi o menor ágil, 159%. A gente está tranquilo quanto ao retorno para o investidor, retorno para o acionista, qualidade de serviço que vamos fornecer. Carlo Alberto Bottarelli. Ministro Rafael, CBN Campinas. O aeroporto de Viracopos foi o que menos recebeu lances. Ele é o aeroporto que o investimento precisará ser maior, 8 bilhões, o dobro do que, inclusive, o aeroporto de Guarulhos. O senhor acha que isso, inclusive, influenciou no fato dele ter sido o aeroporto que menos recebeu lances? Bom, em primeiro lugar, 159% de ágil é um ágil muito grande. Principalmente se a gente considerar que alguns meses ou semanas atrás tinha muita gente dizendo que esse valor era muito alto, o valor inicial de contribuição ao sistema. Então, a gente vê que, como de outras vezes, ele podia parecer alto, mas não era tão alto assim. Talvez um efeito denorex. Agora, de qualquer forma, como você bem disse, Viracopos é uma visão de longo prazo, muito mais do que os outros. Os outros são aeroportos mais maduros, Guarulhos, então, bastante maduro. E Viracopos é um projeto de longo prazo, que pode ser, talvez, o maior aeroporto do país no futuro. Um aeroporto pode alcançar 90 milhões de passageiros, pode ter quatro pistas. E, obviamente, o investimento é ao longo prazo. Mas é ao longo prazo o investimento. Então, obviamente, com uma estratégia bem feita, uma estratégia não só do ponto de vista de transporte, de passageiros e cargas, mas também uma estratégia de business, de comercial, pode fazer com que um plano de negócio seja perfeitamente sustentável. Então, eu diria isso, é um investimento muito grande e de longo prazo. Talvez um pouco diferente dos outros. Mas, certamente, mesmo assim, teve um ágio significativo, o que demonstra a qualidade do ativo. Bom, tem um prazo agora, obviamente, de homologação do leilão. A nossa ideia é que a gente possa estar, se não se não me engano, o doutor Guarani saiu daqui exatamente no momento, mas é início de maio a gente está transferindo a concessão. Não, mas tudo bem, mas é início de maio estaremos transferindo para o setor privado. Essa é a meta. Sim, a gente tem aquele período de transição que saiu no modelo, que foi publicado. E esse período de seis meses, por mais seis meses, que pode ser previsto para a questão dos empregados. Mas isso está tudo regularizado e a ideia é que em maio, princípio de maio, a gente consiga passar para a iniciativa privada da administração dos aeroportos. As metas de investimento para a Copa estão mantidas, as multas estão mantidas. As multas fazem parte do contrato. Isso é uma pergunta importante que você fez, porque, obviamente, ganhar o leilão é bom. Agora, é importante e fundamental que a entrega, não só de obras eventuais para a Copa do Mundo e para atender o dia a dia da aviação brasileira, que tem crescido de uma forma bastante forte e significativa, mas também de que a gestão dos aeroportos, os serviços prestados, eles sejam realmente de qualidade, como está previsto e regulado no contrato, em várias condições, para que os aeroportos que nós estamos concedendo agora, sejam aeroportos que se operem em níveis de condições consideradas boas internacionais, que o usuário seja bem atendido, que tenha uma qualidade de serviço prestado adequada. Então, isso está tudo regulado no contrato. Como se disse, existem muitas multas. As multas são muito grandes, exatamente para que seja um sinalizador para quem é um concessionário de que é preciso trabalhar nessa linha. Mas, além disso, eu acredito que os grupos que ganharam, são grupos maduros, empresas que já estão aqui no país, são empresas brasileiras há muito tempo, novos sócios que vieram de outros países, onde prestam serviço à população. Eu acredito muito na seriedade e do compromisso de quem se expõe a vir a operar um serviço como é o serviço aeroportuário, e que é um serviço de extrema delicadeza e que, num país que cresce, como tem crescido o nosso no setor aeroportuário, além de exigir essa qualidade de serviços e comprometimento, também oferecerá possibilidades grandes de crescimento e de negócio. Então, acredito que é um equilíbrio, como é um bom negócio, nós, como vimos, com 11 participantes, certamente nós vamos ter um bom trabalho. As metas para a Copa, presidente Pittencourt, estão fixadas, o senhor já disse, agora as metas futuras, essas ainda... As metas do futuro, elas têm regras dentro do contrato que obrigam a, quando você atingir um determinado índice de algum tipo de prestação de serviço, por exemplo, metro quadrado por passageiros, coisa desse tipo, antes de atingir esse nível, que é um nível de qualidade boa, os concessionários se obrigarão a investir no aeroporto para aumentar a sua capacidade, para atender bem os usuários. Então, existem métricas, metas que serão acompanhadas pela ANAC no dia a dia e que, obviamente, no momento em que elas forem atingidas, os concessionários serão obrigados a investir. Então, não é só uma questão de um quantitativo, a gente não está fazendo uma concessão de um plano de obras, né? Nós estamos fazendo uma concessão de uma concessão de um serviço prestado e com qualidade. Então, essa que é a filosofia da concessão. De memória da Folha de São Paulo, queria perguntar aos três representantes dos vencedores como imaginam que será a relação com a Infraero, já que ela é uma sócia obrigatória com quase metade do tamanho da empresa que vai ser constituída. Bom, meu nome é José Antônio Sobrinho, eu represento o consórcio Infra América. Nós tivemos o prazer aqui de ganhar o primeiro leilão, que foi São Gonçalo do Amarante. E quando se discutia, só para fazer um pequeno comentário, quando se discutia a questão de ágil aqui naquele momento, a imprensa nos colocou muitas dúvidas de hoje. Fico extremamente satisfeito de ver que 11 grupos participaram e que a atitude que tomamos com o nosso sócio, a Corporação América, foi muito boa. Estamos contentes por Brasília. E, particularmente, em relação ao Infraero, ao contrário do que possa parecer, desde o ponto de vista do nosso grupo, nós temos uma extrema satisfação de ter a Infraero como sócia, até porque o comando dos terminais que tem hoje está na mão da Infraero. Seria completamente difícil começar um negócio nessas condições partindo do zero. Então, nós sentimos completamente conforçados. Achamos que as condições editalícias e o que rege a relação entre sócios, em termos de acordo de acionistas, é absolutamente equilibrado. Particularmente, o nosso grupo no país tem várias relações com outras empresas também estatais e não vemos nisso nenhum problema. Ao contrário, enxergamos nisso um upside que nos levou até ganhar o leilão. Quem opera no setor elétrico sabe que, em as últimas razões, todos têm saído parceria privada com empresas do setor de energia públicas. A Infraero, para nós, melhora a nossa curva de aprendizagem, é um sócio, vai ter todas as regalias e os direitos e os privilégios de um sócio e as obrigações de um sócio. Então, é uma relação absolutamente normal, pautada por um acordo de acionista e por um contrato. A gente vê como um grande facilitador para o processo. A nossa visão também é basicamente a mesma. Eu acho que a Infraero está aí hoje operando todo o sistema aeroportuário no país, 180 milhões de passageiros, todo o conhecimento sobre o setor, sobre a operação, hoje está dentro da Infraero. Então, a gente vê essa parceria como muito positiva e está claramente os interesses estão alinhados. O interesse tanto nosso quanto da Infraero e do nosso outro sócio, o AXA, é de prestar um bom serviço, é de fazer um bom trabalho. Então, a gente vê isso com extrema tranquilidade. Acho que o doutor Gustavo, da Infraero, vai fazer um comentário também. Apesar da pergunta ter sido dirigida só para vocês três, eu queria dizer que, diferentemente do que muita gente pensou, os 49% da Infraero não se deu para que a Infraero interferisse ou não na administração dos aeroportos. Os 49% se deu porque dentro da equação econômica desenvolvido pela Secretaria de Aviação Servil juntamente com a ANAC, esses 49% representam metade dos dividendos que essa empresa vai dar, dos dividendos que o lucro que essas empresas vão dar ao longo dos anos. E é esse 50% de dividendos faz parte da receita que a Infraero está prevista para que ela continue existindo ao longo do tempo mesmo, tendo perdido a receita integral desses três aeroportos. Esta é a razão dos 49%. A Infraero não vai interferir na administração da sociedade de propósito específico. As três empresas, os três, vamos dizer, os três operadores aeroportuários serão absoluta condição de administrar o aeroporto da forma que eles bem entenderem, com a experiência que eles têm nos seus próprios aeroportos. A Infraero vai dar a eles todo o auxílio que for necessário e buscar nesses aeroportuários toda a experiência que eles têm para melhorar a nossa atuação nos nossos demais aeroportos. Então, vamos ser uns sócios, parceiros. Continuamos nos aeroportos, na área de navegação aérea, que não faz parte da concessão, tanto em Guarulhos quanto em Campinas, apenas em Brasília, que continuará com o Ministério da Aeronáutica e continuaremos na coordenação da autoridade aeroportuária dentro dos três aeroportos. Então, não há como não se falar numa parceria dentro do cotidiano de, agora, longo prazo entre os sócios do aeroporto. O que eu quero dizer, basicamente, é que os três aeroportos têm um sócio privado majoritário e um sócio minoritário, que é a Infraero. E é assim mesmo que as coisas funcionam e a nossa parceria será absolutamente dentro da Lei nº 6.404, que qualquer executivo conhece. Pode? Por favor. Três grupos vão buscar financiamento no BMS, vai haver investimento em recursos de copos, vão pensar em recursos de financiamento também? Bom, vou falar para o Viracopos, que tem um perfil de investimento um pouco diferente dos demais, porque Campinas não está entre as cidades da Copa. Naturalmente, tem um aporte de capital inicial, que é feito de acordo com as regras digitalícias, e seguramente iremos buscar, na primeira etapa, um dinheiro do BNDES. O BNDES já disponibilizou, vai ser obra de PAC, então não tem porquê não utilizar os recursos que nos são colocados à disposição. Inicialmente, nós entendemos que com isso já podemos começar as obras e atender os requisitos iniciais de qualidade que são exigidos pelo digital. Basicamente, também iremos contar com a linha do BNDES, que foi oferecida. Tem um aporte de recursos próprios. Temos um desafio muito grande, porque, diferente de Viracopos, Guarulhos será o principal aeroporto de entrada no Brasil. E temos que ter muito foco aí para entregar o terminal TPS-3 a tempo da Copa do Mundo. E a gente sabe dessa responsabilidade. Bom, deu dois à frente falando, já esgotou. Mas a situação é exatamente a mesma. Brasília é um terminal para a Copa, é um terminal importantíssimo no Brasil. Vemos Brasília como um hub na região central do país. E, evidentemente, que as linhas do BNDES disponíveis estão totalmente consideradas no nosso modelo financeiro. E o capital próprio, que está previsto no digital, também vai ser aportado em conformidade com o que está lá. A etapa, falando para o Brasil, é a etapa prevista, sim. É a etapa zero. O Guarulhos também, sim. Viracopos não tem Copa. Com certeza, já vamos ser cumpridos. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre a pergunta dele sobre a questão dos financiamentos. senhor. Se a gente pensar um pouco, quer dizer, na verdade, qualquer grupo que ganhasse essas concessões, assim como outras concessões, seria financiado, obviamente, pelo BNDES, que é talvez a única fonte de recursos de longo prazo que opera não só infraestrutura, como indústria, comércio. Enfim, o banco certamente seria um parceiro se outro concessionário tivesse ganho. Então, esse é um dado que não é uma parte do problema, é uma própria parte da solução. Porque o que tem nos permitido crescer muito nos últimos anos, inclusive investir na infraestrutura, é o fato de ter um banco que investe no longo prazo e tem recursos com perfil e custo adequado para esses investimentos. Então, esse é um dado da solução do problema. Ministro Rogério, da Rede CNT. A respeito dos negócios com debêntures de infraestrutura, que o Ministério estava regulamentando isso. A partir de quando isso vai estar disponibilizado para essas empresas, se vai ser possível elas atuarem com esse mecanismo? Em relação à pessoa física, participar desses fundos, qual é a vantagem disso para a pessoa física e para as empresas, se eles vão atrás desse mecanismo também para os seus investimentos? Boa pergunta. Isso já está. Nós já regulamentamos, acho que duas semanas atrás, ou três, exatamente para que nós tivéssemos uma oportunidade de oferecer alternativas de captação de recursos para as empresas. É um mecanismo aprovado no ano passado, que permite que os investidores, pessoas físicas, tenham zero de tarifa de cobrança de imposto de renda e 15% de pessoas jurídicas. Isso já está disponibilizado, é um processo simples que nós criamos na Secretaria, que depois será acompanhado pela ANAC, ou seja, pela Secretaria, esse compromisso. Agora, o objetivo é exatamente disponibilizar mais recursos e complementar a fonte de recursos para os investidores de aeroportos. Nível? Já está disponível? Sim. Agora, pergunta para eles se eles vão usar esse mecanismo. O mercado de debêntures, a gente está acompanhando toda a questão de regulamentação, estamos analisando, eu acho que vai ser um veículo, uma opção muito importante para financiar a infraestrutura no longo prazo. E se for adequado, se for interessante para a gente, com certeza a gente vai usar. Talvez nessa primeira fase, dado que você tem o prazo, nós estamos falando em 2014 e não podemos perder um dia, a gente vá para o recurso do BNDES, mas com certeza no longo, no médio prazo, a gente vai estar olhando a oportunidade da debênture de infraestrutura. Na nossa avaliação, é uma questão de precificação. A gente sabe quanto custa o empréstimo do BNDES. Vamos ver quanto sai essa debênture de mercado. É uma questão de valor. Outra vez é bom terminar. Exatamente. Nós não julgamos o nosso modelo financeiro, até porque essa regulamentação está saindo agora, mas eu concordo completamente com a visão aqui da Invepaco, não apenas na área de aeroportos, mas em toda a área de infraestrutura, esse veículo vai ser possivelmente muito mais florado no Brasil. Vamos ver como é que tem uma pergunta aqui, Daniel, do Jornal Valor, primeiro para o ministro Bittencourt, se há alguma avaliação que pode ser feita com relação ao fato de que os três vencedores têm operadores de países emergentes, os grandes operadores conhecidos internacionalmente como prestadores de bons serviços, Fraporte, Chang, etc., sem detalhar cada um deles, acabaram não vencendo nenhuma das concessões e, pelo menos um dos consórcios, tem uma empresa empresa, carrega um histórico problemático na Argentina. Para os investidores, eu faria uma pergunta especialmente para o doutor Gustavo, do Invepar, embora o senhor não seja absolutamente obrigado a revelar a sua equação financeira, passo uma sensação com 16 bilhões, mais de 16 bilhões, de que ou o governo subestimou demais a receita de Guarulhos ou os senhores têm alguma equação que nenhum analista de mercado entendeu. Então, eu convidaria o senhor a fazer uma explicação melhor de como se pretende gerar receitas em Guarulhos, através principalmente de receitas não tarifárias. A pergunta, talvez, se o aeroporto é mal gerido para não dar o lucro que vocês esperam obter para viabilizar essa equação? Bom, deixa eu ver se eu consigo responder para vocês. Na verdade, nós tínhamos e temos nesses consórcios todos vários operadores estrangeiros. Acho que todos eles operam os aeroportos que estão, operam em vários países, não só em nenhum país, e acredito que transportam e operam milhões de passageiros por ano. Então, nós não temos nenhuma sinalização de que esses aeroportos não têm condição de operar no país e ter um bom serviço prestado, até porque, se fosse isso, não teríamos, eles não teriam se adequado às regras. Mas, se adequaram às regras, operam em situações em vários países. O fato de ser um país emergente não diminui ninguém, porque senão teremos que ter um complexo de vira-lata eterno, que não é o caso. Eu acho que temos um país que está se desenvolvendo, não temos vergonha de ser emergente, somos competitivos, atraímos investimento no mundo todo hoje, e parceiros iguais, que operem em outros locais do mundo, também são bem-vindos. Eu acho que a gente não pode ter preconceito contra a origem do capital. Então, do ponto de vista de que, como são operadores internacionais, atenderam às regras do leilão, são perfeitamente players possíveis de ter ganho o leilão e ganharam. Espero e acredito que eles prestarão um bom serviço, terão a responsabilidade e a capacidade de entender a oportunidade que é operar aeroportos no país. Isso é uma vitrine e é uma oportunidade e é uma pena que outros não tenham tido tanta ambição como esses tiveram, e uma avaliação positiva, uma ambição no bom sentido da palavra, de reconhecer a capacidade e a oportunidade que é você desenvolver negócios no país. Não só nesse setor, como muitos outros que a gente vê por aí, a gente viu parceiros internacionais vindo para o país, investindo, tendo bons resultados. Num país de uma estrutura regulada bastante firme, que permite uma relação muito positiva, sem riscos jurídicos. Então, isso tudo entra na conta, tendo um órgão financiador de longo prazo, sim, porque isso é importante, até porque o custo de capital em outros países é muito menor do que o nosso, principalmente nos países do primeiro mundo, mas ainda assim temos uma fonte de capital muito boa, adequada. Então, eu acho que a precificação é isso, né? Porque estava se discutindo um pouco, ah, por que os ágeos são tão grandes? Sempre são. Já tivemos uma concessão de rodovias e que teve 45% de deságeos no preço. Isso depois de muitos deságeos ao longo do caminho. Isso parece aquela história, ah, o cara sempre não acredita. Isso é recorrente, né? Tanto os ágeos têm crescido, quando é um fator de contribuição ao sistema, ou eventualmente uma outorga, tanto quanto é a precificação de tarifas se reduzindo. Eu acho que é isso, porque o país é um país de baixo risco e com condições adequadas de financiamento e de relação entre os agentes reguladores e o país em si com os investidores, e com um país que cresce, né? Tem perspectiva de crescimento real, né? E, particularmente, nesse setor aeroportuário, que continua crescendo a números de dois dígitos e dois dígitos bastante grandes. Então, eu acho que teremos bons operadores no país e eu garanto que a população vai ficar bastante satisfeita. Quer falar alguma coisa? Tá, vamos... Acho que você fez várias... Colocou vários pontos na pergunta. Eu vou tentar ir um por um aí. Primeiro, sobre a gestão da Infraero. Eu não acho que é mal gerido. Não, não acho isso. Acho que a Infraero, com os recursos que tem hoje, ela faz um grande trabalho. Olha, as condições operacionais hoje, oferecidas nos aeroportos, ela opera e tira basicamente leite de pedra em fazer... O Brasil hoje está transportando 180 milhões de passageiros, Guarulhos, 30 milhões. Com certeza, um operador privado, eu tenho uma flexibilidade de estratégias, de funding e de uma série de outras coisas que, às vezes, o operador público não tem essa capacidade. Então, acho que isso aí nós estamos buscando, estamos fazendo. Quanto à questão do operador, eu acho que, primeiro, se você olhar um pouquinho mais o cenário hoje, vamos olhar a da AXA. A AXA hoje, ela opera nove aeroportos, ela transporta aproximadamente 40 milhões de passageiros a ano. Ela foi responsável por fazer toda a gestão do processo da Copa do Mundo na África do Sul, e eu acho que foi um grande sucesso. A questão foi muito bem gerenciada, e quem teve a oportunidade de ir ao principal aeroporto deles, que é de Andesburgo ou Tambo, você pode ver que é um aeroporto que não deixa nada a dever a nenhum aeroporto no mundo. É muito bem gerido, inclusive ela tem ganho vários prêmios internacionais por qualidade de gestão e de serviço. Então, eu estou muito confortável com o meu parceiro. A terceira questão, acho que eu já falei no começo, da questão do ágil, é alto ou não é alto. Processo como esse, você tem que ter confiança. Confiança no seu trabalho, na sua equipe, no seu estudo e nas hipóteses que você colocou. Eu tenho plena confiança. Nós estamos estudando há oito meses, não estudamos só com o time da IPEPAR, até porque a gente não tinha esse know-how. Trabalhamos com consultores da Áustria, Espanha e de outros países. No final, trouxemos o time da AXA para trabalhar junto com a gente, rever todas as hipóteses. Então, a gente está bem confortável. Eu acho que é uma decisão. Agora, é uma decisão que quem perdeu vai falar que nós fomos agressivos demais e jamais iria lá. E daqui a dois ou três anos ou quatro anos, a gente vai ver a qualidade do resultado. Meu nome é Henrique, eu sou do Jornal Globo. Eu queria fazer uma pergunta para os três operadores. Primeiro é se vocês planejam também abrir o capital dos consórcios no futuro, como é que é essa previsão. E quando que, vocês assumindo os aeroportos em maio, quando que o usuário vai conseguir sentir, perceber a diferença de gestão, perceber o estilo de cada consórcio já nos terminais? Começa. É, mas antes de começar, eu preciso responder uma pergunta que foi colocada aqui. Diretamente, você colocou a questão do nosso parceiro. Em primeiro lugar, a Corporação América, da mesma forma que você é confortável, o grupo que eu represento é um grupo que conhece muito em projetos aeroportuários. Nós trabalhamos muito com a Infraero o tempo inteiro, em praticamente todos os terminais. A Corporação América, por sua vez, é um grupo muito sério na Argentina, opera 47 milhões de passageiros, não só na Argentina, opera Guayaquil, opera Carrasco, opera Punta, opera Aeroporto da Armênia, opera Trapani, etc. Então, em primeiro lugar, nós trouxemos um parceiro que já ganhamos um aeroporto com eles, para nós de altíssima confiabilidade, como acreditamos que o nosso grupo é. Ele não é sócio a 10%, é sócio a 50%. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós estamos completamente confortáveis, e eu faço eco às palavras do ministro, que é um certo complexo de vira-lata. Toda vez que você encontra, como nós nos encontramos em várias situações, fora, sendo melhor que estrangeiro, ser colocado em dúvida se é uma qualidade do emergente, melhor ou pior. Por favor, registre isso. Em segundo lugar, em relação a ágio, que é um ponto que foi colocado, eu queria fazer mais um comentário sobre isso aqui. As variáveis que implicam no aeroporto são várias. Em primeiro lugar, você tem que dissociar um pouco de capital com o know-how, mas a sua precificação, no fim, depende de capex, depende de passageiros, depende de projeção, depende de estrutura de capital, e, fundamentalmente, depende de projeção de receita, que os meus colegas devem ter trabalhado, como nós trabalhamos arduamente em projeção de receita. Talvez a Infraela, pela 8666, que fica em cima dela, ela é uma empresa extremamente bloqueada para fazer uso o melhor possível das oportunidades comerciais, que tem não só as operacionais, que são os passageiros usados, mas também das comerciais de exploração de Dutch Free, que, no caso do Barulhos, é um negócio por si só, paralelo, estacionamento, combustíveis, aviação geral, FBO e assim por diante. Então, essa questão de ágil, é como esse conjunto de itens são verificados, e aquilo que você pode dar. Finalmente, sobre o ganho de qualquer aeroporto, tem algo a mais aqui no Brasil, outra vez eu rebato a posição do ministro, que os grupos que entram aqui têm que olhar a estratégia. O nosso país ainda não tem 10% do movimento aéreo que tem nos Estados Unidos, é um país continental e é a quinta potência do mundo. Se você olhar isso, você pode dizer, bem, eu posso pagar um pouco mais para um aeroporto, mas eu estou entrando em uma possibilidade de negócio daqui 10, 15, 20 anos, completamente diferente do que é julgado no primeiro momento, que você bate uma foto de um leilão. Eu queria deixar esclarecer, porque isso foi diretamente com o nosso sócio, seu comentário, então, eu quis fazer essa observação. E a tua pergunta quanto ao IPO... O Bolsa, e também, quando vai dar para perceber já uma nova carga gestão do aeroporto? Olha, vamos dizer, dentro do primeiro ano, sem dúvida nenhuma, agora não dá para precisar um mês, você vai sentir isso dentro do primeiro ano. E quanto ao IPO, aí cada grupo, dependendo das suas estratégias, pode ter as suas diversas possibilidades. No nosso caso, não. Nós estamos no momento, por os próximos momentos, anos, nós estamos consolidando com a Infra América uma posição latino-americana, essa é a nossa ideia principal, e no Brasil, continuamos no Equador, na Argentina e assim por diante. Então, por algum tempo, precisamos consolidar essa posição. Bom, nós já somos cotados, tipis 3, por favor, compre. É um bom papel. Não obstante, estejamos caindo 6% agora, que também entendemos que ser normal, porque o investidor ainda não entende isso aqui, nós vamos ter que explicar para ele, através de um call, que deverá ser marcado para essa semana agora. Então, nós já estamos em Bolsa, estamos satisfeitos do movimento que nós fizemos, capitalizamos a companhia graças a isso e estamos crescendo graças a isso. É, esse aqui. Espera aí, espera aí. Não, espera aí, então, vamos lá. É Inverpar, o grupo Inverpar. Vamos lá. O grupo Inverpar, hoje, nós somos um grupo focado na área de infraestrutura de transporte. Estamos atuando na parte de concessões rodoviárias, no setor de transporte urbano, sobre trilhos, temos o metrô do Rio de Janeiro. E agora, nós entramos também no setor aeroportuário. Nós temos uma agenda futura, aí, provavelmente, nos próximos 12 a 24 meses, que, lógico, se tem muita discussão, tem decisão de acionista, mas a gente tem uma agenda de abertura de capital. Mariana Barbosa, da Folha de São Paulo, para o ministro. Eu queria saber, sobre os 49%, qual a perspectiva de manutenção desse percentual? Se houver um aumento de capital da SPS, o governo vai acompanhar? Em quanto tempo você imagina que essa participação pode ser diluída, se é que ela seria diluída? A intenção não é diluir. A intenção é manter os 49% e, sim, a Infraero vai acompanhar. Vai acompanhar para todos sempre. Enquanto eu durar a concessão... Oi, é Débora do UOL? Aqui. Sobre os investimentos para a Copa, eu queria saber qual vai ser a prioridade de cada um de vocês, se vocês pretendem investir mais do que está previsto, e se vocês vão se espelhar em algum modelo de aeroporto que já existe no mundo. O investimento da Copa, no caso de Guarulhos, a principal prioridade é no terminal de passageiros. A gente vai fazer o mais que é investido. A gente vai fazer, provavelmente, nosso, até pela pergunta anterior da questão de modelo de negócio e tudo mais, nosso modelo, ele pressupõe uma boa exploração, uma melhor exploração de receitas não tarifárias. Eu acho que todo mundo aqui é hoje usuário, no Brasil, de aeroporto. Você vê que tem uma carência de opções, de compras, de alimentação e tudo mais. Então, a gente vai investir trazendo esse conceito e o nosso foco principal é estar com o TPS III para a Copa do Mundo. Daniel Leand, da Rádio Jovem Pan. Eu gostaria de saber como é que vai ser a fiscalização para não haver um aumento expressivo em relação às tarifas. e também que essa é uma preocupação dos consumidores. Outra questão é em relação aos trabalhadores da Infraero, o que vai ocorrer com eles, e também os contratos com os concessionários existentes no aeroporto. Para quem que vai esse recurso? Hoje, os restaurantes pagam para a Infraero, as lojas, enfim. Como é que vai ficar essa situação? Bom, tarifas, o modelo não pressupõe aumento de tarifa para o usuário. Portanto, não haverá aumento de tarifa. Os trabalhadores, obviamente, desde que nós começamos a conversar com os investidores, nós abrimos uma mesa de trabalho com os trabalhadores, e houve uma negociação que durou vários meses, que findou pelaquele modelo que foi estabelecido, reconhecido, com prazos transitórios, com opções dos trabalhadores. Ninguém vai trabalhar num lugar que não queira, assim como também é permitido aos concessionários decidir quais trabalhadores serão requisitados. Enfim, foi feito um modelo bastante equilibrado, e que acredito que possa ter sido considerado bastante adequado, e foi pelos sindicatos e pelos próprios trabalhadores. Acredito que isso vai ser uma oportunidade deles demonstrar a sua qualidade, a capacidade de serviço, de prestação de serviço. Acho que vai valorizar a profissão dessas pessoas que trabalham na Infraero. E, obviamente, como já foi dito, o aeroporto está operando hoje. Ele não vai chegar no dia seguinte e deixar de operar, ou operar com todas as pessoas alteradas. Então, eu acho que isso vai ser uma oportunidade muito mais do que ameaça aos trabalhadores. Com relação aos contratos da concessionária, a concessionária vai ser responsável por todo, não só sobre a questão da operação dos aeroportos, mas também de todos os contratos existentes em cada concessão. Essa SPR que assumirá esses contratos, ela vai ser a responsável por essa arrecadação. Obviamente, isso vai gerar receita, vai gerar lucro, e esse lucro, ele será, obviamente, dividido entre o acionista privado, entre a Infraero, que tem 49%, e essas receitas todas, essa e as outras que sejam de tarifas e negócios, serão, cada uma delas com um percentual diferente, destinados a um Fundo Nacional da Aviação Civil. Quem? Se eles quiserem negociar? Claro que pode, claro, pode, pode. Eles vão administrar todo o contrato, eles podem fazer... Isso, pode, pode, pode. O prazo de validade dos contratos se mantém firmados com a Infraero? Olha, todos os contratos da Infraero, ele tem regras. Entre elas, a de renegociação. Depende de cada contrato. A minha pergunta é com relação a Campinas. Pode, o Gustavo quer complementar. Guarante também. Bem, como o ministro bem disse, na questão dos funcionários, dos empregados da Infraero, quer dizer, desses primeiros seis meses, após a assinatura do contrato, que o aeroporto será administrado pela SPE e pelo sócio operador de aeroporto, continuarão todos os funcionários da Infraero em cada aeroporto, nos primeiros seis meses, como está estabelecido no edital. Durante esses seis meses, evidentemente, esses operadores aeroportuários têm vasta experiência na incorporação e concessão de aeroportos ao longo, aí espalhados pelo mundo. E nós vamos discutir. Cada um dos funcionários, eles vão ficar exclusivamente com aqueles que eles quiserem e que os funcionários também quiserem ficar no aeroporto. E aqueles que não ficarem no aeroporto, a Infraero irá absorvê-los todos e distribuí-los na rede dos 63 aeroportos que continuarão. Com o crescimento de cada um desses aeroportos, nós temos a certeza absoluta que nós temos lugar para todos. A única coisa que nós vamos deixar de fazer é admitir, evidentemente, até que todos esses funcionários estejam devidamente alocados. Então, esse é o primeiro ponto. Foi uma questão colocada desde o primeiro momento pelo governo federal que não haveria de forma nenhuma qualquer tipo de prejuízo a esses funcionários e foi isso que foi discutido com os sindicatos respectivos da classe. Com relação aos contratos, evidentemente, ele simplesmente passa a ser contratos entre dois entes privados. Uma SPE privada e um concessionário privado. E aí, dentro das regras de contrato, cada contrato tem as suas próprias regras, sem dúvida nenhuma, a única coisa que deixa de existir, que não é mais uma negociação entre um ente público que deve obedecer todos os trâmites legais que vocês conhecem, agora é uma negociação com o ente privado e ela pode começar no primeiro dia após a assinatura do contrato. 100, 8666, claro. Só para complementar a pergunta sobre as tarifas, o ministro já colocou que as tarifas, esse modelo pressupõe que não há aumento de tarifas, as tarifas são as mesmas praticadas até antes do aumento da Infraero. As tarifas são todas controladas e reguladas, elas são reajustadas por IPCA, em si tem um fator X e um fator Q, e lembrando que essa é uma tarifa teto, então as empresas são livres para cobrarem abaixo dela, e eu acho que a gente está num momento importante aqui, que é, de fato, inserindo a concorrência entre os aeroportos no país. Os aeroportos agora, nós temos outros operadores, além da Infraero, que, de fato, a gente vai ver agora o resultado da concorrência nos aeroportos no país, e a gente espera, inclusive, que essas tarifas, eles possam concorrer entre tarifas. Se quiserem, são muito bem-vindos para dar descontos nas tarifas para os usuários. A minha, com relação a Campinas, é que não ficou claro, o meu nome é Dilane Garcia, da IPTV, não ficou claro a partir de quando que os passageiros vão sentir realmente as reformas e a ampliação do aeroporto, foi feito por um outro repórter aqui, um outro jornalista, e mesmo Campinas não fazendo parte da Copa, ainda comenta-se que existe uma forte chance da cidade se tornar subsede. Isso muda os planos do consórcio de ampliação, como é que fica daqui para frente, com essa expectativa também? Olha, nós não fizemos nenhuma avaliação de alguma obra para a Copa, está certo? Tem um programa de investimento inicial que vai ser cumprido, está certo? Diferente dos demais aeroportos, Campinas tem um investimento um pouco menor, está certo? Mas, assim mesmo, ele é expressivo, está nos primeiros três anos, perto de um bilhão de reais, está certo? É uma ampliação de terminal de passageiros, está certo? Então, eu imagino que, a partir de maio, quando começará a transição, esses benefícios já vão ser sentidos, está certo? O senhor analisa que pode ser positivo, tanto para São Gonçalo, como para Brasília, altera alguma coisa dentro do sistema, em competitividade, na atual configuração. Uma pergunta para a Inverpar, muito se fala também em Guarulhos, chegar a 50 milhões de parques, há alguma previsão quanto a isso? É possível? Enfim, qual a previsão em relação a Guarulhos? A primeira foi para quem que você fez? Para a América. Para mim? Não, é que você estava olhando assim. Não, fiquei sem saber por quem que era. Mas, se é para mim o seguinte, olha, o São Gonçalo da Amarante é um aeroporto, quer dizer, que, se a gente olhar o porte, ele é bastante diferente dos outros aeroportos que nós estamos tratando aqui. Além de tudo, em termos regionais, ele está localizado no Nordeste e os outros aeroportos estão no aeroporto do Centro-Sul. Então, eu acho que ele vai ser um aeroporto importante, complementar a rede, atender melhor a região Nordeste, mas não tem nenhuma relação direta de competição aqui com os aeroportos, em princípio, começo aqui embaixo. Então, essa, acho que é a questão, acho que eles se somam e não dividem. Acho que esse é o seu comentário. Só quanto a Guarulhos, lógico, quando ele vai atingir 50, 55 milhões de passageiros, depende do crescimento da demanda. A gente olhar o que ocorreu no Brasil nos últimos três, quatro anos, seria muito brevemente, provavelmente em 2016, 2017. Não acreditamos que o mercado vai continuar crescendo dessa forma, o que ocorreu em 2009, 10, 11. Então, provavelmente, por volta de 2020, a gente acredita que deve estar próximo dos 50 milhões de passageiros no Guarulhos. Você acompanhou a entrevista coletiva com o ministro da Aviação Civil, Wagner Bittencourt, e os representantes dos consórcios vencedores do leilão para a ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais de Brasília, Viracopos e Guarulhos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.